Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor William de filosofia e nós estamos na nossa primeira aula sobre a história da filosofia ocidental. Então eu vou procurar fazer um curso aí para vocês, uma série de aulas sobre a história da filosofia no ocidente, desde lá a antiguidade grega, os principais filósofos lá da Grécia Antiga, até o pensamento contemporâneo, até os dias atuais. Eu tenho ciência que uma história da filosofia, ela não esgota completamente o pensamento dos autores, o pensamento dos filósofos. Por exemplo, eu sou mestre em filosofia, minha pesquisa foi sobre o filósofo francês Gaston Bachelard, e quando eu consulto uma obra de história da filosofia, eu percebo que essa obra não fala completamente sobre as principais ideias ali do Bachelard, certo? Então, quando eu trago aqui uma história da filosofia, ela tem um viés informativo de apresentar os filósofos, de apresentar os autores e também apresentar o contexto histórico, onde eles estão inseridos. Eu tenho ciência de que eu não vou trazer o pensamento filosófico dos autores aqui de maneira completa, mas essa é uma forma de mostrar para vocês algumas ideias aí dentro da história da filosofia. Para elaborar esse curso, eu me apoio especialmente em duas obras de história da filosofia. A primeira delas é a história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Anticeri, e também a história da filosofia do Nicolás Abagnani, certo? Eu utilizo essas duas obras aí, eu faço a leitura delas, e a partir dessa síntese é que eu elaboro a minha aula para vocês, certo? Então é assim, por exemplo, eu já li a história da filosofia do Giovanni Reale, ela é uma obra bem densa, uma obra bem vasta sobre a história da filosofia, também li uma boa parte da história da filosofia do Nicolás Abagnani, são 14 volumes, eu li 7, eu li metade das obras, e a partir de pesquisa, a partir de ideias, de anotações, eu vim trazer para vocês a história da filosofia ocidental, certo? Então, para quem está aí na graduação de filosofia, está no mestrado, tem interesse na filosofia, para alunos do ensino médio também, que não tem, digamos assim, tempo disponível e hábil para ler todas essas obras, né, a obra do Abagnani, a obra do Reale, porque são muito extensas, eu vou trazer esse curso abordando as principais ideias, ok? Então é basicamente isso, certo? Um curso sobre a história história da filosofia, começando lá na Antiguidade Grega, ok? Outra coisa também que é interessante aqui trazer é o seguinte, acho que a primeira coisa que nós vamos tratar hoje na nossa primeira aula é justamente sobre a questão da origem da filosofia, certo? Há uma discussão atual hoje para a gente tentar entender se a filosofia, ela se originou realmente na Grécia, ou se ela se originou, digamos assim, em outras civilizações, em outros povos, etc. Existem hoje pesquisadores que defendem que existe uma filosofia africana, por exemplo, que antecedeu a filosofia grega, existe uma filosofia hindu, filosofia chinesa, existe até uma filosofia pré-histórica, que poderia ter, obviamente, interdecedido ao pensamento grego. Então é toda essa discussão que nós temos atualmente. Entretanto, como eu estou utilizando a obra do Giovanni Reale, do Nicolás Baianho, pelo contexto histórico onde foram escritas essas obras, provavelmente na época que eles escreveram, ainda não existia uma pesquisa muito extensa sobre filosofia fora, digamos assim, da Europa, não é? Então, por exemplo, filosofia hindu, filosofia chinesa, filosofia japonesa, filosofia africana, provavelmente na época desses autores, talvez não fosse assim uma, não tivesse assim uma série, diversas pesquisas, por exemplo, igual nós temos atualmente, certo? Então esses autores, eles consideram que a filosofia surge na Grécia, e o que nós temos ali nos outros povos seria uma espécie de sabedoria, ok? Então é basicamente esta a ideia. Vamos começar falando da filosofia antiga, então, vamos trabalhar aqui esse capítulo 1, que seria origem e caráter da filosofia grega, certo? E a nossa primeira aula, especificamente, é sobre a pretensa origem oriental da filosofia, tá? Então eu dividi minhas aulas em capítulos, ok? Então esse primeiro capítulo que nós vamos trabalhar trata da origem, do surgimento da filosofia e da forma como a filosofia se apresenta, tá bom? Mas esse capítulo 1 é dividido numa série de aulas que nós vamos trabalhar aí a cada vídeo que eu for gravando, que eu for trazendo para vocês. Então a aula 1, pretensa origem oriental da filosofia. Hoje nós vamos analisar essas ideias aí de se existe filosofia anterior à filosofia grega, de onde que surgiu essa ideia de que a filosofia grega teria se baseado no pensamento oriental, etc e tal. Então a gente vai trabalhar isso, ok? A pretensa origem oriental da filosofia, certo? Primeira coisa que nós temos que saber, pessoal, é que existem diversos autores, obviamente, dentro da história da filosofia. Vocês vão pegar livros da história da filosofia e vão perceber que a grande maioria dos autores trabalha a ideia de que a filosofia surge na Grécia e não tem discussão, tá? Então acho que é justamente essa a questão, a essência da aula de hoje. A gente vai tentar entender se existe ou não existe uma influência oriental, seja ali da China, dos hindus, etc, ou uma influência africana para o pensamento grego, para a filosofia grega. Mas de maneira geral, a maioria dos estudiosos acredita que filosofia é criação dos gregos, tá bom? Então assim, pessoal, com exceção da filosofia, todos os componentes da civilização grega encontram correspondência com os demais povos do Oriente. Então, lá na obra que nós estamos analisando, do Giovanni Rear e do Nicolás Banhanho, eles mostram que filosofia só existe naquela época, no século VI a.C., filosofia só existe na Grécia. Nos outros povos não existe filosofia, tá? Entretanto, manifestações culturais, a política, instituições políticas, organizações relacionadas à guerra, etc. Questões culturais, você encontra ambos, tá? Nos gregos e também nos povos do Oriente, certo? Menos filosofia. Para eles, filosofia só tem na Grécia, tá? Onde que surgiu essa ideia de que a filosofia, ela teve influência, digamos assim, da sabedoria oriental, do pensamento oriental ou de qualquer outra forma de pensamento. Essa ideia, pessoal, surge lá na filosofia antiga, quase no final da filosofia antiga, tá? Tem uma tradição que remonta aos filósofos judaicos de Alexandria, do século I a.C., que afirma que a filosofia grega procede do Oriente. Então, foram lá os filósofos judaicos de Alexandria que começaram essa história, começaram esse questionamento de que a filosofia grega provavelmente bebe de fontes orientais, tá? Então, é interessante a gente analisar também o contexto histórico disso, pessoal, porque lá em Alexandria, principalmente nesse período ali no século I a.C., você tinha ali a cidade de Alexandria, onde existiam diversos povos ali que coabitavam, habitavam juntos. Então, você tinha gregos, você tinha ali judeus, você tinha pessoas que vinham da Índia, você tinha escravos, você tinha pessoas que vinham da África, tinha pessoas que vinham do Oriente, etc. Então, existia uma série de povos ali, de civilizações, de pessoas, de culturas, ideias, religiões diferentes, vivendo ali Alexandria no século I a.C. E é justamente essa fermentação, digamos assim, de ideias, essa junção de ideias é que possibilita alguns questionamentos, porque, por exemplo, esses filósofos judaicos, eles obviamente faziam a leitura lá do Pentateuco, ou dos cinco primeiros livros da Bíblia, e eles conheciam também a filosofia grega ali, principalmente pelos filósofos que estavam ali na época, né, debatendo, trazendo ideias da filosofia, principalmente discípulos de Platão, Aristóteles, etc. E esses filósofos judaicos começaram a perceber que as passagens bíblicas, elas tinham muita relação com a filosofia. Você lê o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, e analisa os argumentos, as discussões filosóficas, as ideias, e você encontra similaridades, tá? Existiam duas seitas ali naquela época, as seitas dos essênios e também dos terapêuticos, que eles trabalham justamente em cima dessa ideia de que a filosofia grega provavelmente bebeu do pensamento oriental, tá? Porque você encontra muitas relações ali entre o pensamento dos gregos e o pensamento dos antigos povos do Oriente, tá? Também tem um outro filósofo ali, um pouquinho depois desse período, que é o Numênio de Apameia, ele é um neopitagórico, que depois acabou rumando para o médio-platonismo, tá? Inclusive naquele período que eu falei ali para vocês dos filósofos judaicos, existia ali principalmente uma tradição filosófica que era o médio-platonismo, que já fazia uma ponte, digamos assim, entre a religião, entre a mística e a filosofia, tá bom? Por exemplo, os médio-platônicos, eles pegam a teoria das ideias de Platão, não é? Nós sabemos lá que Platão, nós vamos ver também durante o nosso curso, para quem não conhece, que Platão acredita que existem ideias, digamos assim, de maneira realista, existem ideias que preexistem às coisas, as ideias são as formas, os moldes de todas as coisas sensíveis, tá? Mas as ideias preexistem a essas coisas, tá? Os médio-platônicos pegam essas ideias, que digamos assim, para Platão preexistem as coisas, e os médio-platônicos afirmam que essas ideias, na verdade, são ideias da mente de Deus, ok? Então eles acreditam que há um Deus, não é? Provavelmente um Deus ali próximo, parecido com um Deus do Antigo Testamento, até por isso que os filósofos judaicos fazem essas relações, e eles acreditam que é Deus que possui essas ideias de Platão, tá? Então o médio-platonismo ali, até o neopitagorismo, que pega as ideias do filósofo Pitágoras, e tenta acentuar, assim, numa mística muito forte pela questão da matemática, até pela questão da, digamos assim, dos ensinamentos morais ali de Pitágoras, certo? E dão a essas filosofias uma forte característica mística, assim, no sentido religioso, no sentido de conexão com o divino, com o sagrado. Então provavelmente ali, nesse período, os filósofos judaicos se basearam nessas doutrinas do médio-platonismo, do neopitagorismo, para fazer essa relação da filosofia grega com a filosofia oriental. E tem o Numênio de Apameia, ali do século II, depois de Cristo, tá? Que ele é um dos primeiros filósofos a fazer uma relação, por exemplo, entre Moisés da Bíblia e Platão, não é? No Numênio de Apameia, ele diz o seguinte, que Platão é o Moisés da Ática. Platão é o Moisés que fala grego, tá bom? Então ele faz essa relação, e isso é uma coisa, assim, que vai durar toda a Idade Média. A Idade Média é parte dessas ideias aí, para tentar fazer relação, entre a filosofia e a teologia. Também tem um outro filósofo ali, judeu, bem interessante, que é o Filon de Alexandria, que vai procurar a todo momento, digamos assim, fazer uma relação entre a filosofia e a teologia. Esse é um dos principais problemas ali do início da Idade Média, principalmente da Patrística, que nós vamos ver ali no século III d.C., que os filósofos e teólogos, os padres da igreja, tentam fazer a relação entre filosofia e teologia. Nem todos, obviamente, porque nós temos um filósofo como Tertuliano, por exemplo, que ele critica essa junção entre filosofia e teologia, ele se pergunta o que filosofia tem a ver com teologia, o que Atenas tem a ver com Jerusalém, certo? Tem nada a ver uma coisa com a outra, segundo a perspectiva do Tertuliano. Mas isso a gente vai ver com o passar do tempo. Então é interessante a gente saber que essa ideia de que a filosofia grega deriva do Oriente é coisa ali dos filósofos judaicos ali do século I a.C. O Numenium de Apamea trouxe essa ideia do Platão, Moisés, digamos assim, da Ática, o que já permite fazer comparações entre ali o Antigo Testamento e as ideias filosóficas, tá? Uma outra coisa também, né, que as pessoas assim, que defendem a derivação da filosofia grega da sabedoria oriental, é que alguns filósofos gregos teriam viajado, né, que nem o Pitágoras faz viagens, ou Platão faz viagens, todos eles viajam assim pro Oriente, né, vão pra Índia, vão pra África, vão pro Egito, certo? Então eles acreditam que é justamente essas viagens que permitem aos filósofos adquirir uma sabedoria, que a partir dessa sabedoria eles transformam em filosofia, tá? O próprio Platão, na obra dele, A República, que é um diálogo bem interessante, tá? Lá no capítulo 4, ele já teria oposto, por exemplo, o pensamento grego do pensamento oriental. Ele mostra que o pensamento grego é baseado na ideia do amor ao conhecimento, do amor à teoria, digamos assim, enquanto o pensamento oriental é mais um amor a prática, um amor à riqueza, um amor a coisas assim, práticas, digamos, do dia a dia, etc. Então na obra do Platão ele já traz essa diferenciação entre o pensamento grego e o pensamento oriental, tá? Uma outra coisa ali que também o Giovanni Reale e tanto o Abagnano também trazem, é a impossibilidade cronológica de estabelecer a anterioridade das doutrinas orientais. Nós não temos como saber corretamente, né? Quais as datas desses pensamentos orientais, essas ideias, dessas doutrinas, para fazer uma comparação com o pensamento grego. Nós temos datas aproximadas, mas a gente até, a gente não sabe dizer, não é com certeza absoluta, certo? Qual obra vem antes, qual pensamento vem antes, qual pensamento vem depois, etc. Uma coisa que complica também aí para dizer que a filosofia grega derivou do pensamento oriental, tá? O que nós podemos afirmar é que o que que teve de influência do Oriente para o Ocidente é a questão da ciência, é a questão científica, tá? Então a gente não pode dizer, pelo menos na perspectiva dos autores, que a filosofia grega, ela derivou do pensamento oriental, mas parece até mais verossímil nós dizermos que a ciência grega sim derivou da ciência oriental, tá? Tem, por exemplo, o Heródoto, que é considerado o pai da história, ali no século 4, no século 5 a.C., que ele afirma que a geometria teria nascido no Egito, certo? Então ele traz essa ideia, a geometria nasce no Egito. Entretanto, existem diferenças, tá? Entre o pensamento científico grego e o pensamento científico oriental, por exemplo, tá? A geometria nasce no Egito, mas os egípcios utilizavam aquela geometria com finalidade prática. Eles queriam medir o tamanho do terreno, queriam medir, digamos assim, o tamanho do rio, eles procuravam medir o tamanho das pirâmides, o tamanho das construções, o tamanho das casas, etc. Então eles utilizavam aquela geometria de maneira, digamos assim, prática, pra resolver coisas do dia a dia. Já os gregos, até impelidos, assim, pelo espírito da filosofia, os gregos, eles acabam desenvolvendo uma geometria, de certa forma, muito mais abstrata, que não apenas é utilizada pro cotidiano, mas é utilizada pra tratar de questões, assim, curiosas, né? Sobre o universo, o mundo, etc. Por exemplo, os gregos usam a geometria pra medir a distância da Terra à Lua, a distância da Terra ao Sol, tá? Eles utilizam a geometria pra medir o tamanho do planeta Terra, não é? Quem fez isso foi o Eratóstenes, que ele consegue, ele quase acertou o tamanho da Terra utilizando a geometria. Então veja, tá? Enquanto os orientais utilizavam a geometria com a finalidade prática pro dia a dia, já os gregos, eles utilizam a ciência, digamos assim, de maneira mais abstrata, já seguindo um espírito filosófico, tá? Também para outras tradições, a astronomia teria surgido entre os babilônicos e a aritmética também teria surgido no Egito, mas é a mesma coisa. Enquanto os babilônicos utilizavam, digamos, a astronomia mais para fins ali astrológicos, os babilônicos, eles acreditavam, por exemplo, que o movimento dos astros e dos planetas influenciavam na vida e no destino das pessoas. É quase hoje o que as pessoas utilizam astrologia lá pra falar dos signos. Ah, você nasceu no dia tal, você é tal signo, então tua vida vai ser desse jeito, você tem essas características. Os babilônicos também utilizavam a astronomia apenas para essas finalidades astrológicas, para, digamos assim, tentar descrever como seria a vida da pessoa, o destino dela, a partir do movimento dos astros. Enquanto os gregos, eles utilizam a astronomia de maneira mais abstrata, tentando, de certa forma, entender realmente o movimento dos astros, o movimento do planeta. Eles desenvolvem, por exemplo, Ptolomeu desenvolve uma teoria heliocêntrica, enquanto o Aristarco desenvolve uma teoria geocêntrica, tudo utilizando a astronomia como uma ciência, etc e tal. Também é interessante notar que no espírito da filosofia chinesa, você tem lá o livro das mutações, que é o Ixin, que ele trata justamente também de como o movimento dos astros dos planetas pode ser utilizado para prever, por exemplo, para o imperador, como vai se suceder, digamos assim, o seu governo, se vai ser um governo de sorte, de azar, o que ele deve fazer para evitar a desgraça, etc. Então, os chineses também utilizam a astronomia mais com a finalidade astrológica, tá? Trazendo bem essa ideia de que o Oriente, provavelmente, tem o pensamento mais prático, enquanto o grego tem o pensamento abstrato, tá? Embora, vou comentar daqui a pouco, que não é bem assim, tá? Porque dentro da filosofia, da história da filosofia chinesa, existem pensadores com pensamento abstrato também, tá? E a aritmética, lá no Egito, também era utilizada com finalidade prática, para contar as ovelhas, os bois, para você saber em quantas partes você tem que dividir o alimento para os soldados, etc. Enquanto os gregos já utilizam a matemática para uma finalidade mais abstrata, tratando de questão de números infinitos, de frações, etc. De uma série de coisas aí, abstratas, justamente dentro daquele espírito pensamento filosófico, tá? Então a gente percebe que há uma diferença entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental, tá? Sobre o impulso dos gregos, o Ocidente toma um rumo diferente do Oriente, tá? Provavelmente, justamente por essa filosofia grega que, de certa forma, também dá impulso ao pensamento científico, a gente percebe que o Ocidente tem uma característica bem diferente do Oriente. Nós não podemos dizer que o Ocidente é melhor que o Oriente, ou vice-versa. Os dois têm as suas especificidades e os dois possuem características louváveis, tanto o Ocidente quanto o Oriente, mas existem diferenças entre eles, tá? Foi dentro da crítica da filosofia, lá nos fins do século XIX, que começou a surgir algumas ideias aí, tentando provar que a filosofia grega não derivava do pensamento oriental, tá? Então nós temos três ideias principais ali, de pensadores do século XIX, que afirmam, não, filosofia grega não tem uma origem oriental, tá? A primeira dessas ideias é, nenhum dos filósofos ou historiadores gregos acena a origem oriental da filosofia. Então você lê os filósofos antigos, nenhum deles vai falar que existe filosofia no Oriente, nenhum deles vai falar que existe filosofia na Índia, na China, na África, etc, tá? Nem os historiadores gregos também, eles não fazem alusão a um pensamento oriental, que teria originado a filosofia. Segundo, os povos orientais possuíam uma forma de sabedoria, de caráter prático e religioso. Se nós formos analisar, sim, tá? Os povos orientais possuíam uma forma de sabedoria, tá? De caráter prático, como eu já falei pra vocês ali, eles estavam interessados em resolver questões do dia a dia, enquanto os gregos já se preocupavam com questões mais abstratas. Entretanto, como eu já também falei pra vocês, dentro da história da filosofia chinesa, eu estudei bastante a história da filosofia chinesa, tá? E existem pensadores que não estão interessados na prática, mas também estão interessados, digamos assim, em questões mais abstratas, até em questões, assim, que remeteriam, por exemplo, ao que é o ser, do que é constituído e formado todas as coisas, etc. Então, não é totalmente verdadeiro que a sabedoria oriental só visa o prático. Não, também tem ideias abstratas, mas é de outro valor, tá bom? E também o caráter religioso, tá? A sabedoria oriental, de certa forma, ela remete à religião, tá? Alguma forma de religião. Entretanto, nós poderíamos fazer o seguinte questionamento, tá? Por exemplo, os filósofos chineses, ou filósofos japoneses, ou até os filósofos hindus, que, digamos assim, se baseiam nos ensinamentos do budismo, eles podem ser considerados filósofos por estarem apoiados em uma determinada religião? Entretanto, se a gente for parar pra pensar, nós estamos considerando o budismo como uma religião. Mas quem diz que o budismo é uma religião? Será que o budismo não é uma filosofia também? Então, se a gente for parar pra pensar, tá? Que a sabedoria oriental, né? Alguns filósofos se baseiam no budismo, por exemplo, nós poderíamos nos questionar. Se eles se baseiam no budismo como religião, eles podem ser chamados de filósofos? Ou eles são teólogos? Mas se o budismo é uma filosofia, então as pessoas que se debruçam sobre o pensamento budista são filósofos, tá? Então tem essa discussão. Nós não vamos entrar no mérito dessa discussão, porque, na verdade, eu vou tratar sobre isso com vocês lá, quando a gente tratar da filosofia oriental, quando a gente for falar da história da filosofia chinesa, hindu e também japonesa, que a gente vai tratar bem essa questão do budismo e de outras correntes filosóficas, teológicas do oriente, tá? Terceiro, parece que antes de Alexandre, Alexandre o Grande, não chegou à Grécia escritos hindus ou de outros povos da Ásia. E não parece que houve gregos que poderiam compreender ou traduzir os textos egípcios. Então nós poderíamos nos perguntar, será que um filósofo grego, ele poderia entender um ensinamento, uma sabedoria egípcia, chinesa, hindu, etc? Será que o filósofo grego estava preparado para entender o pensamento desses povos? E outra coisa, será que os filósofos gregos, eles poderiam traduzir esses textos egípcios, hindus, etc? Imagina, você precisaria de alguém traduzindo do chinês, traduzindo ali do sânscrito, etc? Então é uma coisa bem complicada também, tá? Então a gente não tem nenhuma, digamos assim, alusão a essa tradução, a essa compreensão dessas ideias, tá? E essas são as críticas ali dos pensadores do século XIX, tentando afirmar que não existe uma influência do oriente sobre o ocidente no quesito filosófico, tá? Aquela tradição, pessoal, que eu falei lá dos filósofos judaicos, que foram eles que trouxeram a questão se a filosofia grega deriva da oriental, ela é uma tradição que surge ali num contexto dominado fortemente pelo interesse religioso. Como eu falei ali pra vocês, no século I, ali, antes de Cristo, justamente com aqueles filósofos judaicos, a filosofia, ela tem uma guinada, assim, mais religiosa, ali você tá num ambiente onde as pessoas estão discutindo fortemente a religião, principalmente ali esses filósofos judaicos que estão trazendo as ideias do Antigo Testamento, tá? Então você tem ali doutrinas como o Médio Platonismo, o Neoptagorismo, que são filosofias que se aproximam fortemente de uma mística, de um pensamento místico, tá? E só a partir disso é que surge esse questionamento. Será que a filosofia grega não surgiu do pensamento oriental? Foi justamente nesse período, tá? A sabedoria oriental é essencialmente religiosa, fundamentada na tradição, tá? Mais uma vez também, é aquele questionamento que eu já trouxe pra vocês, tá? Por exemplo, a filosofia chinesa, tá? A filosofia chinesa, a maioria dos filósofos ali, segue três ideias principais, que são as ideias de Confúcio, as ideias de Lao Tse, e as ideias também de Buda, ok? Então, é assim, são três correntes principais ali da filosofia chinesa. Confucionismo, Taoísmo e Budismo, certo? E a maioria dos filósofos chineses estão dentro dessa questão, dessa tradição. Ou eles comentam as obras de Confúcio, ou de Lao Tse, ou as obras do Budismo, tá? Tirando lá no final do século XIX, quando a China se abre para as ideias do Ocidente, e a filosofia ocidental e a ciência ocidental começam, digamos assim, a fazer parte da cultura chinesa também, né? Os chineses, quando se abrem ali para o pensamento ocidental, adotam o evolucionismo, adotam o darwinismo, e também adotam, agora como a gente sabe, o marxismo, não é? Mas, até ali o século XIX, a China ficou fechada, desde o século VII antes de Cristo até o século XIX, Então, são ali praticamente 26 séculos fechados dentro do pensamento chinês, sem contato com as ideias ocidentais, e é justamente essa a questão. Nós nos perguntamos se a sabedoria oriental é essencialmente religiosa. O Abanyan e o Heali dizem que sim, mas nós trazemos de novo aquela questão. O Budismo. Se o Budismo não for uma religião, e for uma filosofia, então existem filósofos chineses, filósofos japoneses também, que estão discutindo a filosofia sem essa vinculação religiosa, tá? Mas isso, como eu falei, vai ser uma discussão que nós vamos fazer num outro momento. Mas, de certa forma, sim. A filosofia oriental é fundamentada na tradição. Então, a todo momento, os filósofos ali estão voltando, né? Para Confúcio, Lao Tse ou Buda, ok? Já o pensamento grego, a filosofia grega, ela rompe com essa tradição, com esses costumes, com essas crenças. A filosofia grega surge ali como crítica ao pensamento mitológico, à mitologia, etc. A filosofia grega é uma alternativa. Ela tenta explicar o mundo utilizando a lógica e, principalmente, a razão, tá? A filosofia grega, ali para o Abanyanho, é investigação. Investigação. Coisa que a sabedoria oriental não é, visto que a sabedoria oriental está fortemente vinculada a uma tradição. Já a filosofia grega, não. Ela rompe com a tradição. Mas podemos nos questionar também se essa ideia é correta. Será que a filosofia grega rompe com o mito? Ou será que a filosofia grega é uma continuação do mito? Ou será que a filosofia grega carrega, em certas partes, as ideias do mito, tá? A gente pode pegar, por exemplo, um filósofo como Platão que, em todo o final dos seus diálogos, lá de suas obras, sempre encerra a sua obra com um mito, ok? Então, se a filosofia rompe com o mito, por que um filósofo como Platão utilizaria o mito como forma de explicação? Então, essa é uma questão que a gente traz também, tá? Outra ideia que a gente vai comentar lá na filosofia contemporânea é que, a partir de pensadores como o Schopenhauer, o Nietzsche, o Kierkegaard, o Freud, os pensadores da escola de Frankfurt, até mesmo o Heidegger, eles trazem a ideia de que a razão é um grande mito, a razão é uma grande mentira, ok? Então, os gregos, eles estão continuando ali uma tradição, eles acham que rompe, mas, na verdade, há uma continuação. Eles substituem o mito por um outro mito, né? Seria mais ou menos essa a ideia, tá bom? Então, pessoal, eu acredito que seja mais ou menos isso a nossa aula de hoje, nossa primeira aula foi sobre a origem da filosofia grega e a sua vinculação com o pensamento oriental, tá? Então, um resumão da aula de hoje. Quais foram os pontos mais importantes, tá? Filosofia grega, para alguns autores, não deriva do pensamento oriental. Filosofia grega não tem nada a ver com a sabedoria egípcia, sabedoria chinesa, sabedoria hindu, sabedoria africana, não tem nada a ver. Para alguns autores, tá? Filosofia foi criada na Grécia, é produto dos gregos e não tem vinculação com a sabedoria do Oriente. Pode ter até alguma coisa a ver, mas a filosofia grega é quase como se fosse um milagre grego, digamos assim. Fruto do pensamento, das ideias ali da época, certo? Uma outra ideia também é que a gente trouxe essa ideia de de onde surgiu essa questão de que a filosofia teria derivado do Oriente. Então vimos que foi ali no século I, no século I, antes de Cristo, com os filósofos judaicos, ali naquele contexto ali efervescente de ideias de Alexandria, onde nós vimos ali que tinham bastante pessoas de diversas civilizações, culturas, etc. E acabou havendo uma mescla a mescla de pensamentos e ideias, tá? Então acho que seria mais ou menos isso, pessoal. Ok? Existe, na minha concepção, agora vou falar o que eu penso, existe uma filosofia japonesa, uma filosofia chinesa, uma filosofia indúma, uma filosofia africana, uma filosofia brasileira. Existem, tá? Eles têm uma outra configuração que não é aquela que foi dada pelos gregos, que a gente vai ver também nas próximas aulas. Mas esses filósofos aqui que nós estamos trabalhando, né? Essas obras aí do Giovanni Reale e do Nicolás Banhanho trazem a ideia de que não, né? A filosofia surge lá na Grécia. Mas num outro momento eu vou fazer um curso sobre esses pensamentos orientais e a gente vai discutir se é filosofia ou não. Pessoal, lembrando também, importante pra vocês é, né? Assistam o vídeo, obviamente, e façam a leitura das obras. Procurem lá as obras da história da filosofia, façam a leitura de vocês, tá bom? Eu venho aqui apenas trazer a informação, mas a formação depende de você. Eu fiz a leitura dos livros e trago aquilo que eu acho pertinente. Agora, para vocês conhecerem, para vocês aprenderem, para vocês questionarem, vocês têm que correr atrás das obras, da literatura, da leitura, etc. Ok? Então, pessoal, terminamos aí a nossa primeira aula, certo? E na próxima aula nós vamos falar aí sobre a filosofia grega. Vamos tentar entender o que é essa tal de filosofia, para que ela serve, o que aconteceu ali na época, no contexto que fez com que ela surgisse. Ok? Então, pessoal, um grande abraço para vocês e continuamos aí na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.